Meus amigos da Shoeire Imóveis, tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel Shoeire e hoje eu vim mostrar uma propriedade no município de Ibaiti, norte do Paraná, com aproximadamente 1.5 alqueires. Acompanhe comigo meus amigos! Meus amigos, como eu havia dito, hoje nós estamos no município de Ibaiti, tá? Mais precisamente, no bairro que se chama Amorinha, a 10 quilômetros mais ou menos da cidade de Ibaiti. Nós estamos mostrando hoje uma propriedade excelente de 1.5 alqueires, tá? É com uma casa muito boa, essa propriedade é rica em água, tá? Vamos entrar aqui para vocês acompanharem comigo, tá? Já vou pedindo para vocês se inscreverem no canal, isso aí ajuda muito a gente a continuar fazendo esse tipo de vídeo, tá? Isso nos motiva bastante. Aqui nós já chegamos na casa. Pode ver que tem uma garagem boa aqui para dois ou três carros, tá? Um espaço amplo aqui, onde o proprietário colocou de pedrinha, ó, né? Para não ficar aquele poeirão e você não ter problema no acesso. Aqui ele já fez uma jardinagem bonita. Podem acompanhar aqui comigo, ó. Isso aqui é tudo no corpo da casa. Então essa casa, ela fica a 300 metros, essa propriedade aqui, do bairro da Morinha, tá? Aqui é uma propriedade rica em água. Porém, se você quiser estar ligando a rede da Sanepay, ela já está aqui na Morinha, que eu vou mostrar para vocês. Logo após essa subida aqui, um pouco para frente já é o bairro. A estrada toda cascalhada, sem problema algum para você. Luz, ok? Internet aqui, é você, só basta você colocar a antena, né? Pedir para estar instalando, o provedor está instalando a antena, para ter acesso à internet, ok? Aqui o padrão de luz, ó. Certo? Ó, olha o corpo da casa. Ela é uma casa grande. Essa casa aqui tem aproximadamente aí, com garagem, tudo, tem mais ou menos uns 140 metros. Ó, tudo em blindex, né? Tá? Então, o proprietário foi bem caprichoso. Aqui uma, como se fosse uma janela grande, né? De vidro, tá? Nós vamos, vocês vão acompanhar comigo. Mas eu quero que vocês dêem uma frisada aqui no, na jardinagem, ao capricho, toda em régua, à frente da propriedade, tá? Então, assim, se você está procurando uma propriedade, bem cuidada, uma propriedade diferenciada, essa aqui é uma ótima opção, em Ibaiti, no norte do Paraná. Em Ibaiti, nós temos o nosso companheiro, nosso amigo, Nil Sandro, ele que faz parte aqui do nosso, da Shoeira Imóveis aqui, representa Shoeira Imóveis aqui na região de Ibaiti, na toda essa região aqui. Nil Sandro, ele é habilitado pelo Cresce, né? Então, corretor antigo, de muita experiência aí, que está acompanhando a gente, tá? Logo mais, nós vamos mostrar essa horta. Aqui é o lado da casa, é um pouco caído aqui, tá? Aqui você pode criar carneiro, enfim, tem uma, inúmeras possibilidades aqui, para você estar, aproveitando o terreno. Aqui é o fundo da casa, certo? Nós vamos entrar aqui, para vocês darem uma analisada, que casa boa. O proprietário fez uma casa excelente aqui. Entrando aqui, nós já damos de cara com a cozinha. Olha, para você ver que espaço, espaço amplo, um espaço muito bom. Para você ver como a cozinha é grande, olha o tamanho da mesa. Uma mesa grande. Então, isso daí já dá para você ter dimensão do que eu estou falando para vocês, certo? Vamos chegando aqui, vamos acompanhando comigo. Aqui, aquele famoso filtro de barro, que se usa muito, isso aqui no Paraná, não tem água melhor do que esse, que sai desse filtro aí. Uma água bem filtrada. Aqui nós já damos direto para a sala, é uma sala, ela faz um L, vocês vão poder observar. Falta alguns acabamentos, mas é coisa pouca para você terminar essa casa aqui, certo? Aqui é uma sala, uma sala grande. Olha o detalhe aqui em pedra. Vamos acompanhando comigo. Aqui nós já entrando na sala. Como eu disse, a sala faz um L aqui, a sala faz um L, que dá para uma sacada ali do outro lado da casa, certo? Aqui nós damos para a garagem, e aqui é aquela porta de entrada que eu falei para vocês que é toda em blindex, né? Nós vamos chegar aqui. Aqui é o primeiro quarto, que dá essa saída aqui de janela para a sala, né? Um quarto bom de tamanho. Ele está usando hoje aqui para fazer um depósito, né? Mas isso aqui é simples. Chegamos aqui no outro quarto, é o mesmo tamanho praticamente desse primeiro que eu mostrei para vocês, e ele dá para essa varanda aqui, para essa sacada, muito gostosa, você tem uma visão privilegiada aqui ali da parte da montanha, e já que eu mostro para vocês, ali passa o ribeirão, né? Nós vamos chegar aqui, mostrar para vocês. Aqui é um banheiro, certo? Um banheiro grande também, meus amigos. Ó. Tá? Já está em piso. Falta você azulejar ou fazer algum outro tipo de acabamento que fique da sua preferência, né? Já está com pia, tudo certinho, certo? Vamos chegando aqui. Outra porta de blindex, é que nós damos direto para essa sacada, para essa varanda aqui, né? Grande, olha para você ver que grande. Um espaço bom aqui, tá? Entre o corpo da casa e o muro. Aqui você pode estar tranquilo aqui, tomar um café aqui de tarde, enfim. Você pode aproveitar da melhor maneira possível. A estrada já é logo aqui, como vocês podem ver, que passa na frente da casa, né? Nesse mato aqui, passa o ribeirão. Ribeirão lindo, meus amigos. Vocês vão ver depois, que eu vou estar mostrando na filmagem, vamos chegar bem pertinho dele. Então a divisa é praticamente nesse ribeirão. Ele vem e faz a volta. Ele corta e sobe um pouquinho para cima, mas depois com o drone, vocês vão poder ver melhor. Olha que visão bonita, certo? Vamos acompanhando comigo aqui. Aqui é a janela que dá para esse segundo quarto, né? Então ainda nós temos aqui, então, são três quartos, sendo que um deles é suíte, tá? Olha que amplo que é essa sala. Vou chegar aqui no canto aqui. É uma sala grande, uma sala muito boa, tá? Vamos acompanhando comigo aqui. Nós vamos voltar agora para a cozinha, porque nós vamos para... Agora nós vamos para a suíte, né? Vamos ver que está meio escuro, vamos ver se a luz está... Tudo certo aqui? Ah, tudo ok. Ó, aqui é a suíte, é o quarto do casal, né? Uma propriedade muito boa, viu? Uma oportunidade aqui para você que está buscando paz, segurança. A nossa região aqui é uma região de muita segurança, de muita tranquilidade, né? Aqui é o banheiro, né? Da suíte, ó. Né? Segue o mesmo padrão do outro, tá? Certo? A janelinha dá para aquele... para aquele ribeirão que eu havia passado para vocês, ó. É um quarto maior que os outros, né? Obviamente. Grande, tem uma cama box aqui, para vocês terem dimensão do que o quarto. Então, assim, se você quer morar com qualidade de vida, uma casa boa, né? Não tem muito o que você fazer, a não ser esse tipo de acabamento, você pintar uma pintura ou outra, alguma coisa nesse sentido, né? Essa aqui é uma oportunidade, porque você está a 300 metros da Amorinha, né? Que é um bairro conhecido a 10 quilômetros de Baiti, estrada toda cascalhada. É uma oportunidade. Agora nós vamos sair aqui para o... para a parte da propriedade, para a parte de fora da propriedade, né? Onde nós vamos poder ver aqui a horta, certo? A horta aqui tem alface, tem tomate, tem batata doce, pimenta. É uma horta bem completa aqui, né? Joga. Ó, aqui já sai uma água aqui, certo? A água vem por gravidade aqui para casa, tá? Vamos chegando. Vamos chegando. Vamos ligar aqui a água, só para você dar uma olhada. Aqui é riqueza de água, fartura mesmo. É isso aqui que você procura. Você vai ter duas na seite, Joga? Três na seite. Duas na seite, né? Duas dentro do sítio e uma na divisa. Duas dentro do sítio e uma na divisa. Então, se é isso que você procura, aqui você vai encontrar. Ó, é isso que eu falo. Ó que riqueza aqui, ó. As pessoas me perguntam muito se tem palmar, se tem horta aqui. Além de ter tudo isso aqui, tem muita variedade. Banana, mamão, né? Vamos chegar aqui perto. Aqui tem plantado tomate, tem plantado... O que mais aqui, Joga? Fruto do Conde tem, né? Fruto do Conde, caju. Amora, caju, limão, poucã, mexerica. Aí, ó. Ó. É isso aqui que... Que a maioria das pessoas procura. Dá uma olhada nesse alface aqui. Ó. Isso aqui não tem preço que pague. Olha que alface verdinha. Que alface boa. Que alface sadia, né? Certo? Tem pé de ameixa. Certo? Então, assim, o proprietário tem muito cuidado com essa parte aqui. Ele cercou aqui. Vocês podem observar, ó. Ele deu uma cercada aqui em toda essa parte da... Da... Da propriedade. Tem uva, né? Essa parreira aí é uva. Ó. Isso aqui é uva. Parreira. Né? Aqui é pra vocês terem uma dimensão. Aqui, ó. E essa parte aqui é um pomar também, ó. Né? Tem represa. Uma represa. Tem peixe ali, Joga? É, eu coloquei as tilapas. Eu coloquei as 500 tilapas. Tem umas 500 tilapas ali. Na represa nós vamos poder... Nós vamos poder ver bem ali. Agora nós vamos chegando aqui... Vamos chegar lá na parte da represa e na parte do ribeirão. Além de tudo, além de ser bom de água, de ter duas nascentes aqui e mais uma no... Na divisa. Essa propriedade, ela tem um ribeirão que ela passa ali. Vocês vão ver que coisa mais linda. Né? Esse aqui o que que é, Joga? Ameixa. Banana maçã. Ó. Banana maçã. Então assim, é uma propriedade muito completa, viu? Pra vocês que pedem bastante pra gente uma propriedade rica em água. Né? Com uma diversidade aqui de... de horta, de pomar e tudo mais. E essa é uma localidade... É uma localidade muito boa. Aqui tá cercado, ó. Pra proteger aqui, ó. Né? E logo ali já é a represinha. Uma represa pequena. Porém, ao lado da casa. Mandioca. Né? Tem um pouquinho de milho ali. Vamos chegando aqui que nós vamos... Acompanha comigo, meus amigos. Acompanha comigo que eu sei que vocês gostam de... de ver nos detalhes aqui. Se inscreva no canal. Dá uma força pra gente. Tem muita gente que tá... visualizando... Os nossos vídeos, porém, não estão... Não estão inscritos. Né? Se inscreva. Que isso aí dá mais engajamento pra gente. E as... O YouTube entende que... Mais pessoas... Possam ver. Aqui é a nascente, né, Joca? É. Ele... Ele deu uma revitalizada aqui. A mina eu fiz. A mina aí não tô usando. Eu fiz por fazer pra... Certo. Pra realizar a mina ainda, né? Certo. Vamos ver se eu chego ali perto dessa água. Aqui... Pra vocês terem a dimensão do que eu tô falando aqui. Tá? É bastante água, viu? Aí, aqui tá... Vamos ver se a gente consegue chegar mais perto aqui da água. Eu tenho que pisar nesse toco aí. Fizer esse barranco aqui. Porque vai tudo lado aí. Aqui, ó. Ó, tudo brota água. Certo? Então ele fez uma preservação aqui da mina. Pra que não acabe, né? Porque você sabe que tá escasso. Só pra você ver aqui, ó. Então ela tá bem... Ela tá bem cercada, né? Ela tá bem cercada. E essa parte de brejo... Acaba que... Preserva a nascente aqui, a mina. E essa mina vai dar no ribeirão aqui embaixo. Onde é que nós vamos mostrar pra vocês. Vamos dar uma chegada lá? Vamos por aqui ou por ali? Meus amigos, Aqui nós estamos chegando no ribeirão. Tá? Pra vocês terem noção... Do que é esse ribeirão. Tomar cuidado pra não cair aqui. Mas eu tô tendo certeza que eu vou... Acabar pranchando aqui. Puxão, deixa eu descer aqui certinho. Rapaz do céu, troço. Meus amigos. Pronto, chegamos. Então assim... Deixa um like aí pra nós. Porque nós... Entramos em cada lugar aqui pra mostrar pra vocês da melhor maneira possível. Tá? Ó, nós descemos por ali. Né? Pra você ver como é que mina a água aqui. Até no barranco. Esse lugar aqui, ele tá na divisa. Ele faz parte da propriedade. Nós estamos dentro da mata da propriedade. Certo? Ó. Essa mata aqui, inclusive, tem bastante araucária. Que é uma madeira protegida aqui no estado. Né? Ó, pra você ver que coisa mais linda. Eu vou chegar aqui. Pra vocês terem noção do que eu tô falando pra vocês. Na questão de... Da água. Ó, que coisa mais maravilhosa. Isso aqui não tem preço que pague, né? Ó. Água limpa. Né? Então, se você tá procurando uma propriedade com água, essa aqui tá acima da média de todas que a gente tem acompanhado aí, tá? É... Por conta do tamanho dela. Ó. Ó. E ela segue, ó. Na verdade, esse... Esse ribeirão, ele faz a divisa quase da... Da propriedade inteira. Então, ele segue aqui. E vira ali no canto. Vai passar lá na frente da casa ali, ao lado da casa ali, naquela... Naquela estrada, né? E ó. Como é molhado aqui o barranco, ó. Por conta de... De tanta água que mina aqui das pedras aqui, ó. Certo? Ó, que lugar. Isso aqui é o paraíso, viu? Isso aqui é o... É o paraíso. Que lugar lindo. Que lugar lindo. Eu havia feito um outro vídeo, tive que voltar aqui. Porque... É muito bonito, mas... Né? Ó, e ele segue adiante, ó. Vou tentar dar uma mirada para vocês ali. Ele vai... Adiante, ó. Certo? Vamos ver se a gente consegue... Mostrar... É... Ali a... Vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês ali a represa, tá? Vamos chegar comigo e vamos acompanhar comigo. É bem liso aqui. Tem que tomar cuidado. Aqui já é mais um poço, ó. Certo? Aqui já é mais um... Um poço que a gente... Que a gente está vendo aqui. Deixa eu... Diminuir o zoom aqui. Para ficar melhor para vocês enxergarem aqui. Certo? Aí, agora ficou tudo ok. Tá? Então aqui eu quero que vocês entendam que a gente está no meio da mata. Da propriedade. Uma propriedade rica em água. Uma propriedade diferenciada. Com natureza. Né? Uma casa excelente. Tá? Para você estar... Está morando, residindo ao lado da... 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 Da morinha. Deixa eu... Deixa eu subir esse barranco aqui. Vai ser um pouquinho. Aí. Vai lá. Pronto. Conseguimos. Tá? E aqui é a segunda mina, ó. Aqui é a segunda mina que eu falei para vocês que tem dentro da propriedade. Vamos ver se vocês conseguem ver bem ali. Corre bem a água aqui. Ó. Isso aqui cai tudo no ribeirão. Tá bom? Então, meus amigos. Vamos mostrar a represa para vocês ali agora. Para vocês acompanharem com a gente aqui. Na melhor maneira possível. Certo? Vamos chegar aqui. Ó. Isso aqui tudo faz parte da propriedade. Vamos chegando aqui comigo. Acompanhando comigo aqui. Tá? Vamos chegar ali. Vocês vão ver bem... Essa represa. Certo? Vamos lá. Então, essa é a... É a represa, tá? Uma represa boa. Tem cerca de... 500 tilapes aqui, né? Joca. Ela desce... Por gravidade. Uma... Minha hora de cima. E também o ladrão dela cai no ribeirão. Né? Então, meus amigos. Entra em contato com a Choeira Imóveis. Né? Nós estamos... Prontos aí para responder toda e qualquer dúvida... De vocês. Tá bom? Muito obrigado. Se inscreva no canal. Deixa um joinha. E vem com a gente, meus amigos. Segue o vídeo de drone. Meus amigos. Aqui só para... Só para constar antes do vídeo de drone. É a outra mina. Aqui da propriedade. Que ela desce. Olha a quantidade boa de água que desce, ó. Certo? Só para deixar marcado, né? Como a gente falou. Certo? Então, segue o vídeo de drone. Um grande abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto